Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui contar pra vocês hábitos, coisas que eu fazia nos meus rituais de beleza, maquiagem, cabelo, que eu não faço mais. Lembra quando eu fiz aquele vídeo de coisas que não uso mais? E vocês adoraram, vocês gostaram muito aqui no canal? Então, é a mesma coisa, só que eu resolvi falar só de rituais, maquiagem, cabelo e pele, sabe? Tipo, de beleza mesmo. E aí vocês me contam se vocês gostaram ou não. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, que é muito importante pra mim. E de se inscrever no canal também pra me acompanhar sempre. E me seguir no meu Instagram, que eu gero muito conteúdo exclusivo por lá. Bom, então assim, a primeira coisa que eu sempre fazia antes, sempre, era que quando eu ia me maquiar, por exemplo, se eu fosse me maquiar, eu tinha que fazer a maquiagem completa. Tipo, tudo. Primer, base, corretivo, sobrancelha, blush, iluminador, contorno. E aí, eu acabava que eu tinha um pouco de preguiça de maquiar, e muitas vezes eu não me maquiava, porque eu não me permitia não fazer todos os passos, sabe? E hoje, isso mudou, porque eu saio na rua, normalmente quando eu vou me maquiar, até pra ir pro bar, pra sair, eu passo só corretivo, pó pra selar aqui embaixo, blush cremoso, faço minha sobrancelha, e acabou. Eu saio assim de casa. Eu me permito não ter a necessidade da maquiagem, de seguir todos esses passos que a gente conhece da make, sabe? Se eu não tô afim de fazer tudo isso, eu não faço. Eu só vou lá, passo um corretivo e já era. Às vezes é só corretivo mesmo. Eu saio sem rímel, sabe? Ou então, eu me permito ser mais livre nessa questão da maquiagem, e fazer só o que eu tenho vontade. E isso mudou muito a minha vida, porque, como eu falei pra vocês, eu ficava com preguiça. Eu pensava, nossa, agora eu vou me maquiar, vou ter que passar tudo isso, fazer todos esses passos. E aí eu acabava, às vezes, nem me maquiando. Ou me maquiava de má vontade, sabe? E hoje em dia não. Eu faço o que eu tô afim. Que normalmente são esses passos que eu contei pra vocês, e isso foi, tipo, libertador. E outra coisa é que eu usava maquiagem sempre que eu ia sair. Se eu ia na padaria, eu passava pelo menos um corretivo, um blush, alguma coisa, ou tudo, na verdade. Às vezes nem que fosse uma base leve, eu passava. Então eu saia muito de maquiagem. Teve uma época, assim, muito. Não que eu saia com uma maquiagem pesada no rosto, mas sempre alguma coisinha. Não conseguia sair de cara limpa. E aí comecei a achar... Quando eu tava de cara limpa, quando eu acordava e me via, eu me achava feia. Tipo, eu não conseguia mais me reconhecer, porque eu achava que sempre podia melhorar, porque sempre pode melhorar realmente. Mas, sei lá, eu não queria mais sair de casa sem maquiagem, entendeu? Porque eu achava que as pessoas iam me achar feia, que eu ia ficar feia. E aí eu comecei a ver que eu tava pirando, porque, na real, não, né? A gente tem que usar maquiagem pra se sentir mais bonita, pra a gente se empoderar, pra melhorar a nossa autoestima, mas a gente não pode. Pelo menos eu acho que não é legal ficar dependente de uma coisa pra você se olhar e se gostar. E aí eu parei. Provavelmente, se vocês me encontrarem em qualquer lugar, vocês vão me ver totalmente sem maquiagem. Porque é realmente um hábito. Quanto mais maquiagem você usa, mais você quer usar. E quanto menos você usa, menos você quer usar, e mais você começa a se sentir bonita sem nada. Por exemplo, agora eu fui pro Peru, tava morando lá e eu nunca usava maquiagem. E você se acostuma com a sua imagem no espelho e você não começa a sentir a necessidade de ter que usar toda hora, entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma coisa sobre cabelo, que eu não falo tanto de cabelo aqui, né? Mas é a mesma questão das etapas da maquiagem. Eu achava que sempre você tem que passar shampoo, condicionador e máscara hidratante quando você quisesse. Mas eu percebi que não necessariamente. Porque eu, por exemplo, vocês sabem de todo problema que eu tenho com cabelo. Eu tenho muito pouco cabelo, ó. Muito pouquinho. É, tipo, isso aqui é a quantidade de cabelo que eu tenho total. Então, hoje em dia, o que acontece é que eu não passo mais condicionador. Eu passava sempre, eu nunca deixava de passar condicionador. E eu achava assim, nem cogitava isso na minha cabeça. Aí eu comecei a pensar, mano, condicionador deixa o cabelo mais liso, dá uma pesada. Eu tenho muito pouco cabelo. Vou tentar não passar condicionador, usar só o shampoo, pra ver se meu cabelo fica mais volumoso. E de fato, fica. Não é que eu não passo condicionador nunca. Eu passo, às vezes. Mas tem vezes também que eu não tô afim e não passo. E tá tudo ok. Batom. Nunca foi uma coisa que eu gostei de passar. Nunca gostei de usar batom, porque eu tenho a frição de sentir algo na minha boca. Não sei. Não gosto, não me sinto confortável. Mas aí veio aquela época do batom líquido. Todo mundo usava batom líquido o tempo todo. E eu comecei a usar também, pra sair batom líquido e tal. Principalmente pra tutorial. O tutorial eu até continuo usando um pouco. Mas assim, eu usava meio que uma coisa que eu não gostava, porque eu não me sinto confortável. E eu aboli o batom praticamente. Muito, muito, muito. Eu nem lembro a última vez que eu saí usando um batom líquido, principalmente. Mas não uso mais. Agora eu sou livre. Eu uso gloss bastante, porque eu adoro gloss e lip tint. É assim que vocês vão me ver sempre. Eu tinha o costume de lavar o meu rosto com o mesmo sabonete do corpo. Que é outra coisa que eu não faço mais. Porque os sabonetes que são feitos para o corpo, que não são próprios para o rosto, normalmente eles agridem mais a sua pele. Então, ou acaba ressecando muito a sua pele. Normalmente acaba ressecando, né? Porque eles limpam de uma maneira que não é adequada. E aí, isso eu achei que mudou muito na minha rotina de cuidados com a pele, que vocês gostam de saber. Eu comecei a usar sabonete próprio pra cuidados com a pele, do rosto, e melhorou muito. Eu senti que meu rosto não fica mais ressecado da maneira que ele ficava. Então, isso faz muita diferença. Sabonete próprio para o rosto. Sobrancelha. Quem é da época do canal que eu usava uma sobrancelha mega marcada? Não faz tanto tempo assim. Eu lembro que foi quando eu comprei a pastinha da Anastasia, que eu uso até hoje. Gente, eu fazia uma sobrancelha... Nada contra, mas não tem nada a ver comigo hoje, sabe? Olhando assim os vídeos. Hiper marcadinha. Aquela sobrancelha que você corrige com o corretivo em cima, corrige embaixo, deixa super certinho assim. E isso foi uma coisa que vocês mais repararam, né? De mudança, eu acho. Eu não faço mais de jeito nenhum esse tipo de sobrancelha. Não vou falar nunca, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje em dia eu não faço mais. Gosto de uma sobrancelha mais natural, não preencho muito as falhas. E principalmente o que mudou muito é que eu pintei ela pra cima. E eu não corto mais os pelos também. Eu não tiro muito a sobrancelha, os pelos da sobrancelha, os próprios pelos. Não tiro muito. A Simone que faz minha sobrancelha, ela deixa super natural. Raramente a gente corta, apara os pelinhos, porque eu gosto de deixar mais assim wild, né? Selvagem. E eu acho que deixar a sobrancelha nesse formato mais natural é melhor, porque você não tem que ficar tirando os pelos toda hora. Então eu achei excelente. E a última coisa que eu também mudei bastante foi de uns tempinhos pra cá, é que eu amava aquele iluminador holofote com glitter se pudesse. Tacava muito iluminador no rosto, muito. Até pra sair, quando eu ia sair. E eu usava também sempre na ponta do nariz. E hoje em dia não. Quanto mais natural aparecer um brilho mais na minha pele, melhor. Eu prefiro. Principalmente pra sair. Às vezes pra tutorial, pra tirar foto, eu dou uma pesada na mão, pego uns iluminadores mais powers, porque em foto fica lindo. Mas na vida real mesmo, no meu dia a dia, por exemplo, eu nem uso iluminador. Nas maquiagens, quando eu vou pra festa e tal, eu uso, mas quando eu vou sair, tipo, barzinho e tal, um rolê tranquilo, eu só passo corretivo, blush, corrijo uma sobrancelha e só. E eu parei de passar na ponta do nariz porque eu acho estranho. Porque se for pensar, por que você vai passar iluminador na ponta do seu nariz? Porque a ponta do nariz não tem um brilho natural. Aqui você passa porque é realmente um ponto alto do seu rosto, onde a luz natural costuma refletir. Então faz sentido. Nariz, acho que fica bonito também, gosto. Agora na ponta, eu não passo mais. E basicamente é isso. Esses foram os hábitos de maquiagem que eu sempre fazia e hoje eu não faço praticamente nunca. Fala aí um hábito seu, pelo menos, que você fazia na maquiagem, ou nos seus cuidados, que hoje em dia você fala meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? Nada a ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!